Música Fala ai galera, tudo bem com vocês? É o Naare dessa vez pessoal Estamos aqui em um vídeo De golfe que vocês tanto adoram Que vocês gostam pra caramba Eu to no jogo de golfe, só que não é golfe com amigos Mas eu to com os meus amigos, então é golfe com os amigos sim Muito insano, e quem ta participando aqui É o Augusto E o Galfo Torto Vamos lá galera, ai ai moço Tá bom Eu fui Ah, bate na madeira Eu também Você bateu de novo Nossa, me ferrei muito aqui Ai, caraca Eu vou aqui pelo meio O esquema pra você fazer aqui Você mira mais ou menos ali Olha, eu abri as coisas Que safadinho Você mira mais ou menos aqui Ah, moleque Nossa, cagado Que cagado que eu Mano, é tipo Eu calculei a parábola ali Tipo, eu ia jogar ali Ia fazer a curvinha ali E descer pra escorregar E isso aqui no buraco Dá pra comprar né O boné pra bolinha Mais filozão Dá, aqui dá Morrada é o canto Valeu galera, valeu galera Eu vou roubar Spikes Se você vir tirar um daqui Spikes Por isso que eu gosto de vocês Ai Tamo junto Tamo junto Tamo junto E aí time Mas você já errou Olha lá Caiu de frente Com o buraco aqui agora Quase Opa 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 Plá Plá, moleque Ih, quase Moleque Pá Aí sim Double bug Deu um zoom ali Ela não caiu Deu triple bug aqui Parece a bandeirinha do Mario Em cima né É Se alguém te passei Tô com quanto Trinta Não Tem som ali não Opa, pera aí Tem Nossa Esse mato que é grande Eita Nossa Que cagada Nossa Que merda Uhul Ai 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 Não Não Pois Ah, empurra a gente Beleza Se eu tivesse tacado rápido ali Ah, vai dar a mesma coisa Vai empurra, moleque É até melhor aqui Falou, time Ah, não Não acredito Empurra aí Falou, Augusto Falou, Augusto Mas mais também Nossa A gente tem que aprender A calcular que a força saiu Tem que se acostumar É, é estranho Porque a setinha é grande E a A flechinha da setinha Não Você controla a força Deixando a distância Do mouse Afastada Da bola É Eita, olha esse mapa Que da hora Aquele half loop Uhul Caraca, que da hora Mano, que épico Caraca, muito da hora Peraí, aqui não pode ser muito forte não Senão eu vou varar Quase Spags acertar, quer ver? Acho que eu vou, hein Acho que eu vou, hein Ah, não É, Spags Foi três Todo mundo fez três, né Tá bom, né O importante é que eu estou na frente do Augusto aí Não quero ficar em último Nossa, não é uma diferença só, velho Se você vacilar, ele te passa a perna Isso aqui é grande Naquela do mapa do gol Ficou a miss Lá no último mapa Ele passou, velho Tem que cair no meio ali Galera Isso aqui é cair no meio, né É Beleza Vou dar uma porradão Opa, o preto é bem Peraí, deixa eu calcular aqui, ó Ah, não, mano É muito azar Mira aqui, galera Manda assim Uhul 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 Como, mano? Ah, eu vi um forte Ih, Spags É muita geometria, né, Spags? Ai Uhul, quase, moleque Muita geografia, pô Muita geografia, né Ih, Augusto Que isso, Augusto? É, Augusto Faz a tabela Direto pra baixo aqui? Não Eu sei, vai ser uma tabela louca aí Ó a neblina, velho Quando eu levanto a câmera assim, ó Aqui não tem neblina, não Ah, não, tem sim Ó, tem sim Caraca, tem neblina Tem, tem Tem, tem Não, porque eu me deixei o gráfico no médio Porque, né, esse jogo aqui Aí só tem mais quatro burados É Isso aqui é um treco mais sério Que vai virar jogador profissional de golfe, né Até parece Olha aí, tem que descer o morro Será? Vamos tentar um easter egg? Cuidado Não, não, eu não jogo muito forte Não, ele vai parar É isso mesmo, o easter egg, ó Ah, não foi É Por que você achou um punho meu, não? Quer descer ali onde eu fui Aí não Sim, você vem por aqui, ó Nossa, muito azar Aí, ó Ó É assim que se faz, hein, Augusto Hum, que merda, velho Dou muito azar nesses mapas aqui, ó Aqui é um buraco Eu posso jogar aqui que vai ficar de boa Também você quer um morro Aí, ó Peraí Caraca, mano Eu não caio no buraco Peraí Tem que alinhar bem, galera Tem que jogar aqui sim, ó Isso aqui é uma subida, Augusto? É uma subida? Nossa Ó, ó, ó Que isso, insfags? Nossa, moleque Eu falei que era uma descida Tinha que calcular Friamente calculado essa aqui Pô, meu Tinha que ter a jogada mais bonita de cada round Tinha que ter a jogada mais bonita de cada round Tinha que ter a jogada mais bonita de cada round De moção replay, tá ligado? Ele tá cada vez Vai distanciando a gente, ó Dez a mais Dez pontos Tô pegando um jeito aqui no jogo Crash lane Eita Nossa, eu não entendi Nossa Nossa, a gente tem que cair ali Pera Nossa, eu fui Boa, Spags Mais fácil do que parece Ah, eu não fui, droga Mais fácil do que parece, né, Augusto? Nossa, de onde eu voltei? Falei que ia passar Não falei que ia passar Aê É, diferente, cara São duas coisas diferentes Boa Fiz um bird, moleque Isso aí É, tá hardcore aqui Deve ter que ficar na parede aqui O Augusto ficou lá atrás A nãozinha que ficou Não, foi o Augusto Não, eu não Tô aqui em frente ao buraco Basicamente Uh Isso aí parece o meu ralo do banheiro, né Acho que você parece o meu rabo Oh, cheiro Parece um ralo mesmo, cara Parece um ralo Parece um ralo de pia, tá ligado? Que geralmente você tira assim Pra bater ali Pra tirar a sujeira Aham Aham Oh A gente tá Tá mó nas nuvens Cabuloso Aqui Ó É, não dá nem pra ver o chão Não Só mais dois Nice shot Tô perdendo Tô perdendo Tô perdendo cada vez mais Glide Glide A gente vai ter que Ó, tem um nitro ali Vocês viram Vai ter que desvessar Eu vi Tá no... Pera Pra eu pegar o nitro Tem que jogar mais ou menos aqui Boa, Zé Ó Onde você jogou, mano? Eu tenho data, né Nossa, nem quero, não Tô de boa Aí, ó Não, não Desce, descorrega Não escorregou Ah, vamos por aqui sim, pessoal Buraquinho Aprenda, aprenda, hein Aprenda, aprenda, hein Aprenda, hein Vai certinho, Spags É decaída, é decaída, Spags Caraca, Burn Uh Não tem como passar Zé mais, não, velho Tá com, tipo, nove pontos na frente Agora é a última Diferência ficou grande Não, agora é a última Oito pontos agora Você fez paz, Zé, ó Onde foi? Foi par Fez paz Esse aqui é por cima? Nossa Caraca Vai Essa é a última, já? É a última É a última Nossa Olha isso Olha essa câmera Olha essa câmera, mano Olha essa câmera, mano Tá rampando tudo Ai Eu tô quase caindo pra fora do negócio Que medo Eu também Eu vou cair pra fora Vou cair pra fora Nossa, mano Beleza Boa, moleque Isso aí Que da hora que eu li, velho Cara, que épico, velho Vai, força máquina aqui agora Cuidado pra não varar ali, hein Hum É difícil não varar, hein Eu varei Pra fora do mapa Minha câmera ficou aérea Não tô chegando nada Ah, não, mano O Augusto mandou bem, mano Nossa, quase Ficulada no ar, ó Beleza, moleque Velho, minha câmera tinha ficado aérea Eu tive que improvisar ali Aí Já era Fechou, mano 62 69, 72 Caraca Muito louco, mano Tem alguma apresentação Acabou assim mesmo Não sei Tipo, do nada Sei que tinha o pódio Troféu e champanhe Né Sério? Moçou um pódio ali? Não Olha o Spags acreditando Galera, então é isso aí Vocês curtiram? Deixa aí o gostei Jogo diferente aqui no canal De mini-golf É muito top Como vocês viram aí O jogo muito legal Vamos arregaçar aí no joinha Vamos deixar muitos gostei nesse vídeo E o canal do Spags Do Augusto tá aqui embaixo Confira o canal dos meus amigos Tá aqui Spags, meu amigo E o Augusto, meu irmão Pra quem não sabe Tem até chat Eles já aprenderam a usar o chat Então Tamo junto Um abraço E é nóis Fui